do óleo ó os fluidos de freio ó aqui michel 24 horas as partes de ferramenta ó tico tico tem ferramenta também ó furadeira furadeira é aqui é só tudo a par de acessórios paleta aqui é 24 horas eu vou eu vou comprar isso aqui eu acho legal isso aqui ó isso aqui é tudo dois reais ó ó dois reais tudo que você quiser você encontra aqui eu gosto de comprar umas coisinhas aqui essa é páscoa forminha pra empadinha olha ali o volante lá no fundo é só as peças pra quem quer comprar peça todo tipo de peça encontra aqui pesca verde e outra coisa que é 24 horas 24 horas agora você encontra você pode vim comprar aqui a ferramenta aqui ó óleo e ali o balcão de peça ali a fila pra comprar peça é isso aí mas aqui no braga dá 5 reais ó eu pago 5 pontos aqui dá 12 olha o negócio pra pastilha de freio 100 pontos pedaleira dois acessórios aqui as paletas comprei duas paletas aqui pra dobrou tá vendo ó 1690 ó é isso aí ó a alzaca aqui ó as caixas ferramenta alzaca ah que caro hein pra comprar o meu rondinho mais setecentos, quinhentos não, muito caro balde pra cerveja, balde pra cerveja é bom é isso aí, ó fluido de também tem vescaria aqui, ó é isso aí, mercado do carro mercado do carro que é vinte e quatro horas no ar as calotas eu vou embora, vou comprar só esse aqui não tem nada deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar na olha aqui top ó, fluido de freio, ó esse carrinho que da hora mil e quinhentos conto, as casas são ó alto-falante é completo aqui, ó as baterias cadeirinha pneu completa vinte e quatro horas dá de comprar ó, vem pra cá acessórios até o guarda-chuva tem aqui, ó vamos pra fila vamos gastar e vamos embora né 90 a vinte e quatro horas lffentlich que se não o mas at a e wanna